Você está vendo como a situação do time depois da derrota de ontem, como é que você vê? Ontem foi um jogo atípico, não tivemos uma tarde feliz, mas a situação da equipe agora continua sendo de decisão. A gente não pode abaixar a cabeça, porque nós temos uma decisão na fina-feira. É ganhar agora na fina-feira para poder ter um pouquinho mais de tranquilidade. O que é que fez o time jogar tão mal ontem? Porque você passou, e nós entrávamos em uma situação já forte, além de campo, e passou os pontos fortes da equipe deles. E os pontos fracos, nós não conseguimos neutralizar. E infelizmente nós entramos mal, entramos um pouco desligados e sofremos. Com isso, já no primeiro tempo, o gol conseguimos empatar. Foi para o intervalo, o professor corrigiu aquele que estava de errado na gente. E infelizmente voltamos para o segundo tempo e não conseguimos penetrar a retranca da equipe adversária. E acabamos tomando o segundo gol. Tom, você sabe que o esporte vencendo na quinta-feira, dependendo do resultado do jogo do Central, domingo pode ter um confronto direto já pela vaga do G4. Vocês estão confiantes, estão fazendo valer esse jogo de domingo que já pode ser uma decisão? É isso mesmo, decisão. Vencendo na quarta-feira, que não vai ser fácil também, sabendo que a cabeça vai vir aqui numa situação bem fechadinha para jogar contra nós. Só que nós temos que limpar o nosso vítima. Para domingo a gente ir encarar o Central como uma decisão, confronto direto, que quem vencer praticamente coloca o pézinho na pressa especial. A torcida parece ter perdido a paciência com o time. Como é que você vê essa pressão? Foi feita ontem, depois do jogo? Olha, infelizmente não é bom para a gente, mas é uma situação normal para nós do futebol, que o torcedor cobra, ele paga o seu ingresso e ele está lá para cobrar. E nós sabemos que estamos devendo. E diante de tudo isso nós vamos procurar retribuir isso a nós mesmos e a eles nessa próxima quinta-feira.